E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje uma notícia top demais galera, que é sobre o ARC, tá galera? Segundo os desenvolvedores, o ARC do celular é o mesmo ARC do PC, tá galera? Claro, que com a sua qualidade extremamente diferente, tá galera? É o seguinte, como eu estou com problema no meu Galaxy S6 Edge, ele tá rodando no jogo, mas não tá rodando no full E tá travando demais, eu quero trazer a gameplay pra vocês, eu sempre tive vontade de comprar esse jogo aqui, cara Curto demais, eu fiquei esperançoso demais pro ARC vir pro celular Infelizmente ainda não roda 100% no meu telefone, eles estão trabalhando freneticamente pra poder rodar em vários aparelhos Se eu não me engano vai chegar até 2GB de RAM, mas tem que ter um processador top, tá galera? No fundo tá rolando aí o ARC de PC, tá? Eu vou tá explicando pra vocês mais ou menos o que eu fiz, tá galera? É o seguinte, eu comprei o ARC de PC, aproveitei essa promoção aqui, tá rodando a parada aí, deixei Aproveitei essa promoção aqui, tá R$ 34,98 Ele tava custando a R$ 106, tá galera? Então, só essa promoção aqui e você ainda ganha esse pacotezinho aqui, galera Ganha esse pacote aqui, que vem junto com o ARC, tá? Aqui são as RDLC que se você curtir, vocês podem estar implementando no jogo Tem ó, Ragnarok galera, essa daqui tá gratuito, depois eu vou baixar o jogo, tá galera? Aqui ó, tá em português, dublagem em português, eu achei top demais Infelizmente hoje galera, eu não vou poder estar trazendo vídeo pra vocês Porque eu vou estar deixando a madrugada pra baixar, tá galera? Então eu tô trazendo essa informação pra vocês que eu achei topzera demais E se você tiver com um PC legal, PC mais ou menos Se você tiver condições de comprar, vale a pena comprar, galera Aí você deixa um pouco de lado o ARC do mobile E jogo de PC, que é a mesma coisa, tá? Só que com os gráficos melhores, beleza? A tela maior, a jogabilidade melhor, entendeu? Mas, se você não tem, você espera que vai otimizar o jogo pro teu telefone aí Até 2GB de RAM, tá? Acredito eu que vai ficar filé Quando eles conseguirem fazer tudo que eles querem fazer E eles falaram que vai demorar ainda, tá galera? Vai demorar porque tem muita coisa a melhorar no jogo, tá? Então essas paradas aí, ó galera, ó Tem essas mensagenzinhas aqui embaixo, beleza? Aqui galera, tá o requisito aí do seu Windows Windows 7, 8, 10, tá? 60 bits versão, tá? Intel 5 É o meu, cara O meu é esse daqui, ó Intel 5, 2,400 Tá no limite, tá? O meu tem também 8 de memória, tá? A minha NVIDIA aqui, que é melhor do que essa daqui A minha NVIDIA, se eu não me engano, é 1075 Negócio assim, não saco muito bem não, beleza? Isso aqui, beleza 60GB de espaço disponível Eu tenho 1Tera 1Tera, 1Tere, não sei como é que fala direito, beleza? Isso daqui ajuda demais, ó Requisito, beleza Se você tiver condições, galera Vale a pena comprar o de PC Aproveita aqui até o dia 21 essa promoção, tá? Essa promoção até o dia 21 Então não perde, tá galera? Olha aqui, ó Interface em português E dublagem em português, tá galera? Tem mais 21 outros idiomas pra vocês, beleza? Tem essas ideias 6 aqui, ó Que vocês podem estar comprando Em gameplay E aumentando o mundo de vocês aí, tá? Eu a princípio Como eu tô começando agora Não sei nada desse jogo Eu vou estar humildemente esse, ó Beleza, ó É... Complete a sua coleção, tá? Tem esse itemzinho aqui Eu peguei essa primeira aqui Que vem um... Uma outra paradinha ali, tá galera? Vamos ver aí, ó Olha isso, galera Tá top demais, tá galera? Então, eu espero que vocês fechem com o Tubarão nessa série, galera Foca com o Tubarão nessa série Mesmo se você não puder estar jogando, galera Fecha com o Tubarão aí Conto muito com o apoio de vocês, beleza? E eu tenho fé que lá na frente Ou num curto período de tempo Vocês vão poder estar jogando o de vocês no celular Ou até mesmo o de PC, tá galera? Não tô recebendo nada pra divulgar na Steam o jogo, tá? É só pra vocês mesmo que eu senti que vocês curtiram o jogo no canal, tá? E eu quero trazer ele sempre com a melhor qualidade pra vocês, beleza? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí, valeu? Tamo junto, abração Fui Tchau Tchau Tchau